E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de oficial E caímos aqui na Grey Hammer, cara, eu só jogo Grey, mano Meu Deus, eu tenho uns dois dias aí que eu só estou jogando Grey, mano Tipo, a cada dez partidas, sete é Grey, mano Nossa, eu tenho umas quatro Grey gravadas já, velho Mas vamos lá, né? Ixi, o cara falou que vai ficar off E aí já estamos com um a menos, então tem dois a menos E pelo que eu vi ali, ninguém foi para lá, olha lá, ninguém marca no ar E aí, Error 404, e aí, Alãozinho E aí, mano, agora tem que tomar cuidado aqui porque já pode ficar arruxado Talvez eu esteja gravando, mas eu não tenho certeza, velho Tá, eu acho que não entrou ninguém não, mano Diz sorte, mano, porque não veio ninguém para cá, mano, do time Ali, ó Aqui, azar Vou deixar esse cara plantar, velho, não vai ter jeito Tem mais, será? Não sei quem falou que é meu fã, a gente foi o Alãozinho, é nóis, mano Se você estiver vendo o vídeo, é nóis Valeu aí a todo mundo que acompanha E é isso, mano, vamos tentar jogar aqui É o que eu falei, mano, eu não sei se eu estou gravando Mano, eles não estão vendo o negativo que eu estou mandando, velho Bota para gravar Tá, cadê esse cara, mas sabe que ele está, ó Sempre se cair um para o outro, você não grava É, mano, mas talvez eu esteja gravando e... Ah, estava lá Talvez eu esteja gravando e dê certo aí, mano, de vocês aparecerem Bota para gravar, se eu não estivesse gravando, eu não ia... Eu não ia colocar para gravar agora, né, no segundo round Eu queria aparecer no seu canal O que mais vem? Esse carinha vai me travar aqui, velho Sério? Eu nunca matei um carinha pulando ali, velho Vai vir aí, Skull, vai vir aí, vai vir aí Tá vendo já, tá aqui, ó Já ouvi, tá aí, tá aí, tá aí Tá, está no labirinto Vou botar o sol aqui, que ele vai ter que sair de lá, mano O tempo é nosso, velho Vou ficar aqui, mano Tá de sacanagem, agora ele vai sair Inimigo atingido Então, onde será? Foi lá, né Por dia das dúvidas eu vou entrar aqui, velho Boa, foi lá Pelo menos estão os dois lá, porque eu estou muito longe, mano Eu não vou chegar a tempo, não Esse acho que é o cara que estava off, né GG Não está off não, cara Matou ali, ó Início da rodada Deixa eu ver se foi o Alanzinho que defusou Não trabalho Foi? Ele morreu e mesmo assim defusou Que belo tiro Inimigo atingido Está entendido Ah, o cara está lá atrás Espera aí, eu vou matar ele Ô merda Ah, mano, pra ver ali Boa Boa, cara Nice Tá, esse eu não faço ideia onde está Eu acho que ele deve estar na A Corajoso, plantar contra três Aí o cara vai lá e dá três HS E ganha um round, né Mas beleza Então estou pra fora Pegando muito hack, cara Demais, mano Toda hora é hack, velho Vou desfuzar aí, mano Desfuzi aí, desfuzi aí Cara, tem hora que eu caio com hack num time, hack no outro Os dois, tipo, brigando Um querendo matar o outro, né Desfuzi aqui na faca Vou ficar mais uns dois meses sem jogar Muito cheatado Só maluco cheatado no caso É, é difícil, cara Às vezes assim, tipo, desanima, tá ligado? Ah Buraco Dois Toda vez que eu fui buraco eu consegui acertar o tiro Dessa vez eu errei Tá bom, né Faz parte Nossa Na nuca Haha Foi na nuca porque, né Foi atrás da... Nossa, eu ia falar que foi atrás da cara Meu Deus, velho Ah, o cara não plantou, mano Buraco Bombe Buraco de novo Buraco tem dois Fala aí, Error Não ensina a jogar Pô, cara Você é do Forasteiro, você não sabe? Que isso? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Boa Dá pra ganhar ainda Nice, mano Ganharam o round ainda GG, mano Grava essa partida, por favor O cara vai gostar quando sair no canal aí, mano Bom, não sei que dia vai sair esse vídeo aqui, mano Mas eu já postei uma Grey hoje Então é que eu tento não... Eu tento não repetir os mapas, sabe Pra não ficar aquela coisa chata Não, eu caí com a Isa esses dias Ah, mas a Isa não joga oficial, cara Ela só joga quando eu tô jogando Caiu com outra Isa, cara Literalmente Ou caiu comigo, né Eu na conta dela Olha lá, já entrou um buraco, deixa eu ver Vou lá Beleza Não, na moral, na moral Tá vindo Mano, olha a quantidade de tiro que eu errei nessa Femali, velho Morreu, beleza Vou lá na B agora Olha a quantidade de tiro que eu errei nessa Femali Olha a quantidade de tiro que eu errei nessa Femali E ela tava Red, hein Vai, né O cara tá com pressa, tio Ah, não deu pra ver Buraco Eu achei que, tipo Imaginei que ele poderia tá buraco, mas Não achei que ele ia tá Bugando o negocinho lá pra poder Não ficar exposto, tá ligado Inverteu já Ele pode ter pulado o teto, ter botado o carrinho Ele foi plantada Não, você gravou um vídeo hoje Na Grey Postei um hoje É, foi o que eu falei, né Que eu postei um hoje na Grey Não que eu gravei hoje, né Postei 10 horas da manhã Posso a manhã comigo O cara tá precoce O cara tá precoce A esquerda O cara tá precoce O negócio do vídeo O cara tá precoce O negócio do vídeo Tá, vamos ter que restuar o buraco Vamos ver se eu mato aquele cara agora Demorei muito Demorei muito pra subir Entra, entra, entra Volta, 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 volta Volta, volta, volta Passo de volta, passo de volta Ah, errei, mano Ele vai passar aqui, velho Eu vou subir de volta, mano Ah, o cara vai matar ele Já Boa, boa Tem aqui não? Não Opa Ouvi tiro pra cá, velho Tem cara pra cá, mano Ali, ó Falei que eu escutei, velho Ah, cravei, mano Sai aqui Meu Deus, velho Agora não tem nem onde cara tá mais Morreu Deixa comigo Sempre quando eu entro aqui do meio ali Eu travo, velho Arranja em cobertura Susto, cara Vão, vão, vão Tá, é o mesmo carinha que me matou bugando naquela hora ali no buraco No buraco Tá fededo onde ele tá, mano Meu, quando acabar aí no chalecer eu vou criar a sala e a gente cair junto, tá? Hahahaha O cara tá na fome pra aparecer num vídeo Mano, cadê esse cara, velho? Cara Cara, isso é... Opa Ah não, é o cara ali, ó Isso é o tipo de... É o tipo de partida, no caso, tipo, muito tempo assim esperando que eu penso em cortar essas partes, sabe? Não sei se... Seria interessante Não sei se vocês acham Se estava galpão Eu vou dar uma olhada se não tá off, mano Porque... Vou dar uma olhada aqui na elétrica Não tem nada Não, olha lá Olha se ele não tá Vou botar pra B ali, que não tem ninguém olhando, ele pode plantar Aqui, ó E ele tava no buraco, velho Ele tava no buraco É o cara do buraco É o cara do buraco do Bruninho, hein Lá é o buraco do Bruninho Está entendido Eu não vejo nada ali Ai, Neide... Ai, que azar, mano Na hora que eu fui, a Neide veio Outra Neide, outra Neide, outra Neide Peguei Ali mesmo que eu queria matar E esses outros devem matar carrinho, mano Que caras fazia essa carrinho Não tem nenhum Não tem nenhum Só um ali, ó Ixi, matou um aninho lá Peraí Respondeu deles A bomba foi o fim da liga atingido. Contou na B. Eu vi ele ali, mano. Agora ele vai saber que eu vou entrar aqui, porque eu não tenho outro local para entrar, mano. Meu Deus, eu já acredito que ele estava de costas. Mentira, mano. Mano, eu já atirei nele, já virando para defusar, porque eu tinha certeza que eu ia acertar. Enfim, eu errei. O cara está off, mano. Mano, fala, hein. Rapaz. Vamos para acerrar o pulo. Tem dois off agora. Mano, fala, 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 fala. Boa, matou os dois. Tem mais um. Eu posso tomar de lá, mas acho que não vai ter mais. Olha aí. Tem nada. Eu não sei o que tem mais aqui, velho. Tem mais um. Não, não, não. Tem mais um. Tem mais um. O que mais tá com o pulo. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Não, não, não. Mentira que eu errei velho, ele ta red Ele ta bem red Ta ali ó Vi a arma dele ali na parede A equipe bravo venceu Caramba, o cara é feliz Inicio de rodada Negativo Agora eu vim pra A L9 abençoado Pra mim L9 Art E vários snipers Mentira que não Obrigado Ele desceu Nossa Quase Vai passar Pega essa Arctic aqui Nossa Tem 2 Art Olha aquilo ali Bola pra B Ele morreu Salt Aêêêêêêêêêêêêêse Aêêêêêêêêêêêêêêêê bread You're new Fui pra A velho Eu acho É, acho que vai ser na A. Opa, tá aqui. Acho que ele vai para A. Vou pegar ele aqui, se der certo. Sobe. Olha lá, matou, tá vendo? Ele ia subir aqui, ia dar certinho. Só falta 1, mano. Mano do céu, que calor, velho. Vamos lá para A. Como é que ele brota lá? A gente pega o cara plantando aqui por baixo, velho. Plantou aqui, só pode, né? Não, plantou lá. Oh, meu Deus. Ali, ali, ó. Ai, errei. Boa, cara. GG. Tava esperando ele... Tava esperando ele sair para o lado. Não vai defutar não, mano. Beleza, vou lá no Charlie 6. Valeu, Alan. Seu fã, é nóis, mano. Tamo junto. E aí, pessoal. Mais um videozinho aqui. Partida acho que foi um pouco longa, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Um salve aí para o Alan, para o Error. E esses dois que ficaram off aqui, não vou mandar salve, não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. É nóis.